O Evangelho Dominical desta semana nos convida a uma importantíssima reflexão acerca do Pai Nosso. Dada a nós pelo próprio Cordeiro de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, esta oração é o modelo perfeito de como devemos nos dirigir ao Pai e contém tudo o que nós, cristãos, devemos pedir a Ele. Reflitamos, então, acerca da oração basilar do cristianismo. Meus queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao canal do Padretinaca. Eu me chamo Padretinaca Jostin Mbeire, OSJ, e comigo estão o Marco e o Raul Ni para dar continuidade ao nosso programa semanal Reflexão Dominical com os Leigos, levando o Evangelho às pessoas mais comuns da sociedade, aos pobres. Irmãos e irmãs, vamos aqui acolher esses nossos irmãos que estão comigo nesta noite para partilhar essa palavra de Deus. Bem-vindos, irmãos. Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso programinha semanal. Olá, Padretinaca, olá, Raoni. Sejam bem-vindos novamente. Todos vocês que nos assistem, hoje deixamos aqui mais uma missão para vocês, o CCCC, curtam, compartilhem e comentem esse vídeo. Está bem especial, bem bacana, bem teológico dessa vez para vocês também. E espero que curtam bastante. Olá a todos. Obrigado, Padre Chinaca. Obrigado, Marco, pela participação. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. E é isso aí. Vamos lá. E como de nosso costume, vamos iniciar com uma oração invocando o Espírito Santo. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendeis neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Amém. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Jesus estava rezando em um certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe Senhor, ensina-nos a rezar. Como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu Quando rezar, diz, dizer Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados. Pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, ele disser Amigo, empresta-me três pães porque um amigo meu chegou de viagem e nada tem para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro Não me incomodes Já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. E não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro Mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo Pedi e recebereis Procurai e encontrareis Batei e vos será aberto Pois quem pede e recebe Quem procura encontra E para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai Se o filho pedir um peixe lhe dará uma cobra? Ou ainda Se pedir um ovo lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos Quanto mais o Pai do Céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Hoje, continuamos nesse caminho de Jerusalém. Quer dizer, continuamos percorrendo esse caminho espiritual que prepara os discípulos para se assumirem plenamente como testemunhas do reino. A catequese que neste contexto Jesus apresenta aos discípulos é hoje sobre a forma de dialogar com Deus. Lucas é o evangelista da oração de Jesus. Ele se refere à oração de Jesus no batismo, antes da eleição dos doze, antes do primeiro anúncio da paixão, no contexto da transfiguração, após o regresso dos discípulos da missão, na última ceia, no Getsemane, na cruz. Em geral, a oração é o espaço de encontro de Jesus com o Pai. No momento de discernimento do projeto do Pai, como dissemos nos outros vídeos, não é mesmo? O texto que hoje nos é proposto apresenta-nos Jesus a rezar ao Pai e é ensinar aos discípulos como orar ao Pai. Não se trata tanto de ensinar uma fórmula fixa que os discípulos devem repetir de memória, mas propor um modelo. Portanto, hoje o assunto é a oração. E é um assunto tão vasto que é difícil saber por onde começar e onde terminar. Mas vamos seguir a história do evangelho de Jesus. Os discípulos de Jesus se aproximam dele e dizem Senhor, ensina-nos a orar como João Batista ensinou seus discípulos a rezar. Então Jesus olha pra eles e faz a oração que só precisa de duas palavras iniciais para nos dizer tudo sobre quem somos quem é Jesus pra quem estamos destinados qual é o significado de toda a vida morte e ressurreição do próprio Jesus e eles nos diz quando você orar diga Pai Nosso agora ele não quer dizer nosso pai todos juntos ele quer dizer eu chamo meu Deus de meu pai e agora este relacionamento nós damos a você a partir de agora você vai dizer Pai Nosso que estás no céu santo seja o teu nome venha o seu reino seja feita a tua vontade na terra como no céu e o pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa os nossos pecados porque agora nós perdoamos a todos que pecam contra nós e não nos põe a prova mas livrar-nos de todo o mal o aspecto mais surpreendente reside no fato de Jesus ter aconselhado os seus discípulos a tratarem a Deus da mesma forma que ele o fazia admitindo-os a comunhão que existe entre ele e Deus porque os discípulos podem chamar Deus de pai porque ao identificarem-se com Jesus e o acolherem e ao acolherem a proposta de Jesus eles estabelecem uma relação íntima com Deus a mesma relação de comunhão de intimidade familiaridade que unem Jesus ao pai tornam-se portanto filhos de Deus nosso pai pai nosso porque estamos com Jesus nosso pai porque Jesus compartilha sua filiação nosso pai porque ele se torna nosso pai e o mundo inteiro muda porque não é Deus distante no céu julgando as pessoas é nosso pai com quem podemos pechinchar discutir chorar rir conviver sentir-se filho desse Deus que é pai significa outra coisa implica reconhecer a fraternidade que nos liga a uma imensa família de irmãos dizer a Deus pai implica sair do individualismo que aliena supera as divisões é destruir as barreiras que nos impedem de amar e de ser solidário com os irmãos filhos do mesmo pai desta forma Cristo convida os discípulos a assumirem na sua relação e no seu diálogo com Deus a mesma atitude de Jesus a atitude de uma criança que com simplicidade se entrega confiante nas mãos do pai acolhe naturalmente a sua ternura e o seu amor e aceita a proposta de intimidade e de comunhão que essa relação pai e filho implica convida também os discípulos a assumirem-se como irmãos e formarem uma verdadeira família unida a volta do amor e do cuidado do pai na perspectiva de Jesus o diálogo entre nós e Deus deve sobretudo abordar o tema do advento do reino do nascimento desse mundo novo que Deus nos quer oferecer a referência a santificação do nome expressa o desejo de que Deus se manifeste como salvador aos olhos de todos os povos e o reconhecimento por parte dos homens da justiça e da bondade do projeto de Deus para o mundo a referência à vinda do reino expressa o desejo de que esse mundo novo que Jesus veio propor se torne uma realidade definitivamente presente na vida dos homens a referência ao pão de cada dia expressa o desejo que Deus não cesse de nos alimentar com a sua vida na forma do pão material e na forma do pão espiritual a eucaristia a referência ao perdão dos pecados pede que a misericórdia de Deus não cesse de derramar-se sobre as nossas infidelidades e que a partir de nós ela atinja também os outros irmãos que falharam a referência à tentação pede que Deus não nos deixe seduzir pelos apelos das felicidades ilusórias mas que nos ajude a caminhar ao encontro da felicidade duradoura da vida plena Raniero Cantalamessa diz que nós banalizamos o pai nosso recitando-o frequentemente em série sem pensar nele como se diz qualquer ejaculatória na hora da necessidade ou do medo perdemos o sentido do mistério tremendo que se oculta naquelas palavras saída da boca de Deus e dirigidas ao ouvido do próprio Deus é preciso recuperar o pai nosso da rotina portanto o pai nosso é o evangelho abreviado o evangelho em oração um manancial vivo do evangelho que brota da boca daquele que é o evangelho em pessoa procuramos sempre lê-lo e rezá-lo desse modo assim é evidente que não podemos rezar o pai nosso com ressentimentos no coração e com perdões negados sem se autocondenar por fim temos duas parábolas que completam o quadro o enfoque da primeira não deve ser colocado tanto na insistência do amigo importuno mas na ação do amigo que satisfaz o pedido o que Jesus pretende dizer é se os homens são capazes de escutar o apelo de um amigo importuno quanto mais Deus atenderá gratuitamente aqueles que lhe dirigem o pedido a segunda parábola nos convida a entregar nossa confiança em Deus ele conhece nos bem e sabe o que necessitamos em todas as circunstâncias ele derramará sobre nós o espírito que nos permitirá enfrentar todas as situações da vida com a força de Deus muito bem Marco pela sua reflexão sempre bem inspirada gostei como você começou a explicar do pai nosso e na sua reflexão você falou assim que chamar a Deus o pai não é dizer que nós todos juntos ser pai nosso é pra dizer que como eu chamo a Deus o pai também vocês estáis convidados a chamar Deus o pai então isso isso fala muito bem né no nosso relacionamento com Deus pelo batismo né como Paulo vai dizer na sua carta aos romanos 8 versículo 15 que recebemos o espírito de adoção não recebemos o espírito de escravidão né mas o espírito de adoção como filhos pelo qual clamamos Abba o pai esse Abba essa palavra aramaica é pra dizer tipo papai né aquela intimidade que temos com o pai e a partir dessa primeira petição vamos entendendo as outras petições que você já explicou muito bem agradeço bem como você analisou né passo a passo os alimentos do pai nosso espero que a nossa audiência já está entendendo melhor o significado desta oração do senhor o pai nosso que rezamos todos os dias na missa e até todos os dias na nossa oração diária muito obrigado mais uma vez e agora vamos entrar vamos entrar no nos aspectos das perguntas e das perguntas que temos aqui já arrumamos algumas perguntas que vão representar a parte dos leigos e o nosso irmão Rony ele está aqui pra também ajudar né esse aspecto da pergunta então essa primeira pergunta vai para Raoni qual o significado da oração do senhor sendo dirigida a Deus como pai quais são as implicações de nossa vida de oração pra que nos acheguemos a Deus como seus filhos bom iniciar a oração do senhor invocando como pai significa ousar é a ousadia humilde dita no próprio catecismo da igreja que é no sentido da certeza de sermos amados por ele mesmo a Moisés no Velho Testamento Deus se apresenta como aquele que é eu sou aquele que sou e é verdade que mesmo no tempo da antiga aliança podia ser concebida a ideia de que somos filhos porque Deus que a tudo criou nos criou de uma maneira particular a sua imagem e semelhança ou de que somos filhos porque Deus a tudo governa pela sua divina providência mas é pela misteriosa e misericordiosa missão do filho em comunhão com o espírito que conhecemos a Deus como pai e a nós mesmos como filhos é a ação do espírito santo que nos é dado pelo batismo que através do filho nos faz capazes de professar verdadeiramente Deus é pai São Paulo diz na carta aos gálatas a prova maior de que sois filhos de Deus é que ele enviou aos nossos corações o espírito de seu filho que clama abá pai é pela graça de Deus que ao firmar a nova eterna aliança que somos não mais servos mas filhos e herdeiros do reino do pai portanto devemos então a Deus uma vida de discipulado fazendo jus a esse título de adoção Santo Tomás de Aquino nos ajuda nessa daí com os cinco deveres fundamentais de todo cristão que é que o imitemos que imitemos a Deus que sejamos buscadores da perfeição porque esse Deus é perfeito que busquemos então a perfeição progredindo na caridade no amor na misericórdia pois que o amor e a misericórdia devem ser perfeitos segundo que o honremos glorificando o seu santo nome por toda a nossa vida sendo justos porque Deus é justo que eles sejamos obedientes pois se o filho verdadeiro o verdadeiro filho que foi entregue por nós foi obediente até o fim ao morrer na cruz pelos nossos pecados quem dirá nós então e o quão proveitoso também nos é ser obediente àquele que nos ama infinitamente e bom terceiro que sejamos pacientes nas adversidades a gente deve entender que um pai que ama o seu filho não vai poupá-lo das provações e punições o senhor pune o filho a quem muito estima e bom quarto que perdão quarto que os deveres para com o próximo se somos filhos de Deus e a ele nos referimos como pai nosso então está claro que em Deus somos todos irmãos então que sejamos pacientes e respeitosos com os nossos irmãos em Cristo que é aquele que não ama o seu irmão a quem vê é capaz de amar a Deus a quem não vê muito legal Raoni muito bom foi bem explicado mesmo gostei até mesmo já antes já falei entrando na sua pergunta mas eu gostei dessa sua dinâmica e combinando a minha explicação sobre o pai nosso aquela expressão aquela invocação do pai nosso e nós como os filhos de Deus é que podemos realmente com uma ousadia de chamar a Deus de invocar a Deus o pai é porque já fomos nascidos no espírito pelo batismo de invocar a ele o Paulo já esclareceu isso e isso ficou muito bem claro foi bem falado mesmo para o Chinaca até mesmo porque o estudioso das escrituras John Mayer ele explica que no reino de Deus não vivemos como indivíduos isolados mas experimentamos a paternidade de Deus como membros da igreja a família de Jesus o filho encaixa perfeitamente com o que o senhor e o Raoni acabaram de dizer legal muito bem muito bem Raoni muito bem muito obrigado pela sua explicação e vamos pegar aqui a segunda pergunta e o nosso irmão Marco vai nos ajudar aqui vamos entrar nessa parábola que Jesus contou Jesus contou no evangelho para esclarecer sua lição sobre a oração persistente Jesus conta uma pequena parábola de oração persistente com a parábola o que podemos aprender sobre Deus o que podemos aprender sobre nós mesmos como essa pequena parábola deve ser um modelo para nossa vida de oração olha a oração deve ser feita com insistência persistência e jamais devemos desanimar e com relação ao nosso modo de nos dirigirmos a Deus nós precisamos importunar Deus né como vemos no exemplo que nos é contado no evangelho de hoje se o amigo vai chegar de madrugada ou tarde da noite seja lá o que for para se livrar dele você vai ter que se levantar para ele não ficar importunando na sua porta nós precisamos ser chatos com o nosso senhor vamos dizer assim né muitos de nós começamos a rezar mas desistimos logo seja porque não fomos atendidos do nosso jeito e da nossa maneira seja porque somos ansiosos e queremos tudo para ontem seja porque ficamos com a impressão de que não tem ninguém nos escutando vejam vamos pegar aqui o exemplo de Santa Mônica foi canonizada por não por ter operado milagres mas sim por ter sido a responsável pela vida religiosa de seu filho mostrando empenho em ensinar condutas cristãs como moral pudor e mansidão mostrando a intervenção feminina no interior da família pois foi o meio através da oração constante e persistente ao longo de décadas que contribuiu para a conversão do seu filho Santo Agostinho o caso de Santa Mônica emblemático exatamente por isso ela nunca desistiu de pedir a Deus ela importunou o céu ela perseverou na fé acreditou durante décadas e foi recompensada esse deve ser o modelo que devemos ter para a nossa vida perseverar na fé importunar o céu nunca desistir de pedir minhas preocupações com essa pergunta sobre a oração persistente você já esclareceu já tirou essa dúvida e até também a dúvida das pessoas que estão nos assistindo aqui aquela insistência que Jesus quer nos mostrar insistir com certeza esse Deus é um Deus de bondade ele vai nos conceder essa graça ele não é cruel ele é Deus de bondade ele é nosso pai clementíssimo que a cada vez que falamos a ele ele já nos escuta então muito obrigado e essa terceira pergunta vem do anterior então você vai permanecer conosco para não relaxar você vai continuar carregando essas perguntas na cabeça agora a terceira pergunta como diz o ditado popular a oração não muda a Deus muda aquele que reza depois da parábola ouvimos Jesus dizer pois quem pede recebe quem procura encontra e para quem bate se abrirá como podemos entender essas expressões no sentimento de orar e parecer não ver os resultados são ótimas questões né padre Chinaca veja pedi procurai e batei pois quem pede recebe quem procura acha e a quem bate a porta será aberta com estas palavras Jesus está dando nos está dando a garantia de que os nossos pedidos tem valor diante de Deus portanto pedi procurai e batei não são apenas sugestões que Jesus nos dá mas as atitudes são imprescindíveis pedir procurar e bater é o mesmo que insistir e perseverar com fé a fé é quem nos move nesta ação de pedir buscar e bater de acordo com o grau da nossa fé nós temos esperança de que as coisas acontecerão no momento certo em primeiro lugar para que alguém possa verdadeiramente pedir em oração algo a a Deus é necessário ter fé não qualquer tipo de fé mas fé num Deus pessoal que ouve e responde a oração de um cristão em segundo lugar é preciso ir além do estado de pedir é preciso buscar buscar veja buscar adiciona ação ao pedido uma pessoa que busca não apenas pede mas se empenha ativamente na busca pelo seu pedido para conseguir o seu objetivo em terceiro lugar é preciso bater aqui a lição sobre a perseverança já sabemos que para pedir e para buscar a perseverança se faz necessária mas nesta última exortação batam isto fica mais intenso e explícito o bater inclui o pedir o buscar e o perseverar porém muitas vezes nós não temos consciência do que estamos pedindo a quem buscamos e onde batemos achamos que só o fato de que pedimos com fé fará com que nós já recebemos do senhor tudo o que reivindicamos não não paramos para refletir se de fato o que nós estamos pedindo procurando e batendo com insistência poderá ser algo que não seja benéfico para nós e por isso não recebemos não encontramos e não alcançamos vejam nem sempre um filho sabe realmente o que está pedindo a um pai por isso cabe ao pai julgar como atender da melhor forma o pedido do seu filho então ele poderá atender com um sim com um não até com um talvez é exatamente da mesma forma com o nosso pai celestial ele sabe das coisas que não sabemos ele nos conhece melhor do que nós mesmos então quando pedimos buscamos e batemos ele nos atende da forma mais apropriada inclusive nos protegendo de nós mesmos e negando certos pedidos Deus sempre quer nos conceder graças e bênção para nossa felicidade no entanto nós podemos estar pedindo a ele algo que na nossa maneira de entender é pão e na concepção divina é algo como uma pedra que irá nos machucar Deus nunca nos dará nada que não seja bom para nós ponto Jesus é muito claro quando diz que nós somos maus no entanto queremos dar coisas boas aos nossos filhos imagina o nosso pai que é bom e criador de tudo o que não terá reservado para nos presentear não é mesmo devemos pedir buscar e bater sabendo que nosso Deus soberano atenderá nossas orações da melhor forma não com base em nossos desejos pessoais e muitas vezes egoístas mas segundo seus bons propósitos de fato o que o pai quer nos dar é o Espírito Santo e este nos concederá todas as bênçãos que estão reservadas para nós Deus deseja nos dar a vida em abundância que somente o Espírito Santo pode nos garantir e aqui entramos numa seara de pedidos que muita gente não sabe o que está fazendo você tem pedido ao senhor que realize os seus sonhos qual é o seu grande sonho será que você tem sonhado e pedido a Deus o que é justo para si é disso mesmo que você precisa você tem pedido o Espírito Santo experimente fazer isso e veja seus sonhos acontecerem e muito obrigado Marco por essa última explicação e agradeço a sua presença aqui agradeço também a presença do Raoni e vocês que estão nos assistindo nos ajudem a promover o nosso canal esse canal que partilhamos a palavra de Deus com vocês compartilha esse vídeo dê um like e deixe os seus comentários até suas perguntas que Deus abençoe vocês então mais uma vez o Marco você que sempre nos ajuda né nas reflexões que Deus te abençoe e que outra vez você possa voltar né nosso canal para nos ajudar muito obrigado Padre Chinaca muito obrigado Raoni pela presença é sempre um prazer estar aqui gosto muito de fazer o programa aqui com vocês me honra muito estar aqui pessoal por favor ajude a gente compartilhando esse vídeo deixando o like de vocês aí fazendo comentários aí se estão gostando o que vocês estão gostando mais né deixa aí que a gente gosta de ler todos os comentários o que a gente puder responder a gente responde também a gente faz isso com satisfação mesmo com amor no tempinho que a gente tem aí espero que vocês tenham gostado que esse foi especial para mim aqui falar sobre o pai nosso né então foi muito bacana e muito proveitoso agradeço mesmo por estar aqui espero voltar novamente e o Raoni nosso irmão que iniciou né Raoni que iniciou com a introdução né também que respondeu a primeira pergunta com uma resposta muito excelente e aí muito obrigado que outra vez você também possa estar conosco na nossa partilha da palavra de Deus obrigado eu que agradeço padre agradeço a você também Marco obrigado por esse convite estou sempre aprendendo bastante aqui com vocês e eu peço também aí que façam isso daí compartilhem pra todo mundo né pra espalhar a palavra de Deus coração de todo mundo mostra pra família mostra pra todo mundo puder e é isso aí estaremos aí na próxima semana se tudo der certo se Deus quiser eu e os irmãos e irmãs até outra semana o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos Deus do Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Amém